Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 12 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido Aquário, hoje é uma oportunidade de se conectar consigo mesmo e com seu bem-estar interior. Você pode estar sentindo uma sensação de inquietação ou insatisfação em certas áreas da sua vida agora. A questão é, você se sente genuinamente feliz e em harmonia com as circunstâncias? Você está vivendo com alegria e gratidão em cada momento? A chave aqui é a necessidade de fazer mudanças em sua vida. Às vezes, nos apegamos a velhas rotinas, pensamentos e hábitos que atrapalham nosso crescimento e nos impedem de experimentar a verdadeira felicidade. O universo está incentivando você a ousar fazer as coisas de maneira diferente. Isto significa abrir o seu coração para formas alternativas de viver neste planeta. Uma parte essencial disso envolve aprofundar suas práticas espirituais. Considere dedicar tempo à meditação, trabalho energético e autocuidado. Priorize sua saúde física e mental e concentre-se no que você realmente deseja da vida. Imagine um mundo onde o medo não exista e você possa fazer tudo o que desejar. O que você faria nesse cenário? Esta pergunta ajuda você a entrar em sintonia com seus verdadeiros desejos e paixões. Lembre-se de que a felicidade não depende de outras pessoas ou de circunstâncias externas. É crucial eliminar a confusão e o ruído mental que surgem das expectativas externas e das opiniões de outras pessoas. Encontre sua voz interior e siga o que lhe traz alegria. A satisfação pessoal deve ser a sua bússola. Focar na satisfação o levará à estabilidade, ao contentamento e à liberdade financeira. Não se preocupe em forçar isso a acontecer. Em vez disso, reconecte-se com sua intuição e orientação interior. A clareza virá quando você realmente se compreender e descobrir o que realmente importa para você. Hoje é um bom dia para reconhecer a importância de aprender com situações contrastantes em sua vida. Em vez de resistir, seja grato pelas lições que eles proporcionam. Abraçar novas prioridades fará com que você se sinta realizado e em paz. Além disso, lembre-se do significado de sonhar acordado. Sua criatividade é uma fonte de inspiração e orientação. Permita-se relaxar e receber mensagens intuitivas sem tentar controlar seus pensamentos. A criatividade é onde residem a inovação e a manifestação. A liberação emocional se manifestará de maneiras inesperadas, querido aquário, à medida que a lua de virgem se conecta com o urano. Reserve um segundo para apreciar essas vibrações de limpeza, permitindo que seus sentimentos se aliviem. Enquanto isso, Mercúrio e Júpiter formam uma conexão desequilibrada, elevando sua intuição e sua natureza compassiva, embora às vezes você possa se sentir muito sensível. A confusão pode se manifestar em sua esfera financeira quando Luna enfrentar Netuno, especialmente no que diz respeito a recursos compartilhados. Procure a solidão quando Plutão for ativado esta tarde, colocando você em um clima privado e tranquilo. Você se animará quando a noite chegar e a lua entrar em Libra, trazendo reforços cósmicos. As posições planetárias indicam que obstáculos inesperados podem surgir em seu caminho agora. Você tem experimentado uma navegação tranquila nos últimos dias e não há nada que indique o contrário. Mas hoje haverá contratempos e perturbações que podem afetar sua produtividade e seu humor. Complicações imprevistas podem levar à paralisação do seu projeto. Depois de um sono de 5 meses, principalmente em sua 12ª casa, focado internamente, o alquímico Plutão volta à atenção, inspirando você a transformar esses downloads divinos em algo viável. Agora você pode liberar qualquer coisa, ou qualquer pessoa, que o esteja impedindo de expressar plenamente sua natureza mais verdadeira. Não tenha medo de abrir mão de um pouco do controle. Agarrar-se com muita força é exatamente o que o mantém em um estado de carência em vez de abundância. Marte entra hoje em sua 10ª casa solar, querido aquário, e permanece até 24 de novembro. O período que se avizinha destaca o aumento da ambição e da competição, e é bom para atingir um objetivo específico. É um ciclo dinâmico que às vezes pode desafiá-lo, mas também pode ser revigorante e revigorante. Você pode se ressentir de interferências, sendo melhor trabalhar em seu próprio ritmo, se possível. É um período inovador e de início automático, quando você está inclinado a tomar a iniciativa. Você pode querer ficar atento à competitividade que leva a conflitos com outras pessoas, especialmente com aqueles que ocupam posições de autoridade, ou que resultam em problemas de reputação. Hoje, você pode desfrutar da liberação de uma carga emocional que o ajuda a seguir em frente, ou pode estar entusiasmado e esperançoso com novos desenvolvimentos no nível emocional. Resumindo, aquariano, hoje é um dia para se reconectar consigo mesmo, priorizar a satisfação pessoal e se libertar das expectativas externas. Visualize uma vida sem medo e siga seu coração. Clareza e estabilidade surgirão quando você se alinhar com seus verdadeiros desejos. Você merece felicidade! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o 4 de copas. Hoje, aquário, o tarô apresenta o 4 de copas, que se relaciona de forma interessante com a leitura anterior. Esta carta sugere um dia em que você pode se sentir um pouco insatisfeito ou desinteressado pelas ofertas que a vida lhe apresenta. Você pode se encontrar em uma situação em que tem muitas possibilidades à sua frente, mas nenhuma delas parece verdadeiramente excitante ou satisfatória neste momento. A carta 4 de copas fala de um período em que você pode estar passando por uma fase de introspecção e avaliação. Talvez você esteja questionando seus relacionamentos atuais, especialmente aqueles em que você sente que a conexão está desequilibrada ou não lhe proporciona o que você realmente deseja. Em linha com a leitura anterior, esta carta pode indicar que você está refletindo sobre aquela complicada conexão mencionada pelo tarot. É importante lembrar que às vezes o que você precisa nem sempre é o que deseja inicialmente e pode haver oportunidades valiosas em situações que não são perfeitas à primeira vista. A carta também sugere que você esteja aberto a novas perspectivas e oportunidades. Não se feche para opções que surgem em seu caminho só porque elas não atendem às suas expectativas iniciais. Às vezes, o inesperado pode trazer surpresas agradáveis. Em resumo, o 4 de copas incentiva você a refletir sobre suas emoções e expectativas em seus relacionamentos e a considerar se está negligenciando oportunidades valiosas devido a uma visão estreita. Mantenha a mente aberta e esteja disposto a explorar o desconhecido. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Veja sua carreira decolar, Aquário Você será notavelmente produtivo quando Marte entrar em seu domicílio, escorpião. Essa energia marciana é precisa e estratégica, então você pode saber exatamente o que deseja fazer para avançar em sua carreira. Você pode estar pronto para ajustar sua reputação ou buscar uma nova meta para ter muito mais sucesso em sua carreira. No entanto, saiba que essa energia marciana pode potencialmente distorcer sua reputação de agressivo se você parecer excessivamente assertivo em sua área profissional. Sob esta energia lunar, hoje o objetivo é ser aberto e honesto consigo mesmo sobre suas finanças. Em que direção você está sendo atraído neste momento? Perguntas importantes devem ser feitas hoje. É possível que o universo lance uma situação ou conversa para ajudá-lo a se aprofundar e reconhecer onde a mudança pode ser feita. A mudança é inevitável sob esta energia lunar, então siga o fluxo e tente não pensar demais hoje. Ouça as mensagens do seu coração e alma. Números da sorte Seus números da sorte para 12 de outubro são 49, 32, 10, 25, 40, 36 Amor diário Uma nova vibração cósmica surgiu para você enfrentar, Aquário Para ser totalmente honesto, a energia do momento, agora até 24 de novembro de 2023, é aquela que pode desviá-lo de sua vida romântica e pessoal e empurrá-lo para o alicerce de sua carreira. Solteiros e casais podem perceber que não conseguem passar tanto tempo amando e aconchegando-se tanto quanto gostariam. Mas contanto que você se comunique com pretendentes ou parceiros, você ficará bem. No entanto, essa energia pode colocar os solteiros em conexão com possíveis amantes poderosos, portanto, se você deseja uma ascensão social, use esse tempo com sabedoria. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico? Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria e que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesmo estas perguntas importantes hoje, pois a Lua está em Virgem e na sua oitava casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar essas partes mais sombrias ou menos felizes de você mesmo com seu parceiro. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer. Somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que há partes de nós que é melhor não compartilhar com os outros, porque caso contrário eles nos abandonarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar trazer mais desse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confie em um ou outro para trazer esses seus aspectos para a parceria. No trabalho Uma excelente oportunidade está se aproximando para permitir que você conclua seu trabalho pendente. Aproveite ao máximo esse horário vago. No entanto, você pode ter que abandonar a forma de trabalhar que adotou até agora. Este é o momento perfeito para adquirir a casa de sua escolha. Qual é a natureza e condição atuais das suas parcerias financeiras e investimentos conjuntos? A Lua está hoje em Virgem e na sua oitava casa, e está pedindo que você reflita justamente sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investe neles? É isso que determina se é uma área da sua vida que merece ou não a sua energia e atenção. Não perca seu tempo dedicando sua alma a algo que não lhe proporcionará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você mantém uma parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Embora você geralmente desfrute de boa saúde, sua resistência está baixa. No entanto, ele só ficará confinado pela manhã, enquanto você se arrasta para fora da cama. Quando você estiver fora de casa, o clima claro e ensolarado o abraçará e você dará o pontapé inicial para um grande dia pela frente. Evite dirigir veículos de duas rodas hoje se for inevitável. Tome um pouco de cuidado. Esta energia planetária aumenta suas vibrações e ajuda você a se sentir mais positivo hoje, Aquário. Tente permitir-se desfrutar dessa energia praticando a gratidão e concentrando-se na manifestação. Essa energia permite que você atraia o que deseja na vida, então faça uma lista de todas as coisas que deseja na vida. O citrino é uma pedra que auxilia no trabalho de manifestação, pois possui uma energia abundante que atua como um ímã para oportunidades. Segure um pedaço de citrino com a mão esquerda e visualize as coisas que você deseja fluindo em sua vida. Mariscos, como ostras e caranguejos, são ricos em proteínas e densos em nutrientes. Mime-se com um prato de frutos do mar para um deleite decadente que encherá seu corpo de vitaminas, minerais e proteínas. Família e amigos Este é um dia intrigante para você no que diz respeito aos relacionamentos. Você não conseguirá compreender as ações e motivações de seu parceiro. Também é provável que ocorra em você uma vaga sensação de inquietação e insatisfação. Você precisa dar tempo para resolver tudo. Tentar apressar as coisas hoje não vai ajudar em nada. Em vez disso, vá com calma e a situação se resolverá sozinho. Você é conhecido por ser um dos signos mais inteligentes e brilhantes do zodíaco, aquário, e é um superlativo que você usa muito bem pela aparência das coisas. Poucos sinais podem operar no seu nível com o mesmo grau de acuidade mental, e hoje o universo lhe trará a oportunidade de mostrar o quão cativante e espirituosa sua mente, e você, pode ser. As estrelas estão absolutamente zumbindo no alto agora, e tenho certeza que você descobrirá que, assim que sair, sua vizinhança local parece estar zumbindo junto com ela. Reserve um tempo para explorar sua área, mergulhando em qualquer território desconhecido. Porque algo me diz que um pouco de exploração pode trazer muita satisfação neste momento. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado escorpião Consorte Libra Sua cor da sorte hoje Preto Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!